E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte, ao invés de trazer qualquer coisa na internet aí Eu vim trazer pra vocês hoje um deck muito top pra você ganhar facilmente e muito E isso é muito importante, muito rápido o desafio do Elixir em triplo É isso mesmo, com este deck você vai ganhar o Elixir em triplo, o desafio do Elixir em triplo Rapidinho, em segundos você acaba uma batalha Cara, é absurdo e é verdade, rapaziada Vamos lá então, vou mostrar pra vocês aí o deck que eu tenho E também aí vou mostrar pra vocês como fazer aí a jogatina A jogatina ao vivo, rapaziada Isso mesmo, pra vocês Vamos lá, tô aqui na minha conta principal Bruno Clash no Khan Omega Squadron Estamos 7 barra 2 Sim, porque às vezes você pega uns retardados aí E eu tive que colocar um zap no meu deck Porque tem muito Spark, rapaziada Bom, vamos lá, vamos parar de conversa já Vamos jogar primeiro pra vocês verem como funciona E depois eu explico pra vocês o deck, beleza? É isso aí, vamos lá Vamos aqui, ó Bom, ele consiste o seguinte Golem, é um deck de Golem Sim, opa, peraí É um deck de Golem, rapaziada Eu adaptei aqui um deck de Golem Coloquei algumas cartas que estão muito fortes E você vai ver que vai ser destruidor A ideia é colocar o Golem E aí botar ali lá na frente o Lenhador E sempre, como tem muita carta com custo baixo Sempre colocar as cartas por trás ali Que dão o dano gigantesco E elas com a fúria Vai ser destruidor, rapaziada Olha o que aconteceu Colocamos ali tudo atrás O BB Dragão O Dragão Infernal E agora, irmão, já foi pro saco Já foi pro saco, rapaziada A primeira partida já caiu Não tem jeito Já foi, ó Neste momento, com o Lenhador Explodindo ali Rapaziada, é abraço Manda até uma carinha pra ele aqui Porque foi pro saco a primeira partida A primeira partida já foi embora, rapaziada Então fica ligado Que nós vamos agora pra segunda partida, rapaziada Então fica ligado Porque vai ser top Bom, eu vou explicar Tentando explicar um pouco mais fácil pra vocês Porque, mano, ganhou muito rápido Acabou muito rápido, cara Não tem muito segredo Vamos lá 8 barra 2 Tomara que eu não perca na última, né, rapaziada Bom, você tá vendo esse vídeo Eu não perdi, provavelmente, a última partida Porque eu não ia postar A não ser que eu fiquei muito nervoso, né Mas, tomara que não Vamos lá 10 mil de ouro pra gente poder Ganhar a última partida Ganhamos 10 mil de ouro E mais o baúzinho Então vamos lá Vamos pra última partida aqui do desafio Do Elixir em Triplo Pegamos aqui um Coreia, Chinês, Japonês Não sei qual que é Não tenho ideia Bom, essa aqui a gente não começou com a melhor mão Vamos dar uma zapada só pra reciclar E aí colocamos o Golem Agora sim Agora eu posso colocar ali as coisas que eu preciso Pra poder dar Ó, vou colocar aqui isso aqui que é mais lento O Dragão Infernal é mais lento Ai, gigante Príncipe Tá Vamos colocar o Lenhador lá na frente Que aí se matar o Lenhador Vai ajudar na fúria Ó, e aí coloca as Quantidades gigantescas Com o zap lá em cima também E agora Dragão Infernal Meu amigo Meu amigo Opa Ai, eu não tenho o zap Não tenho o zap ainda Meu amigo Agora ele tá ferrado Porque tem dois Bebê Dragão Dois Dragão Infernal E tá com fúria, mano Peraí, peraí, peraí Vamos lá Outro zap, outro zap, outro zap Mano, zap, zap, zap Boa Tá Ele é Grudou Grudou o Dragão Infernal Irmão Agora já foi Já foi a primeira torre Complicado pra ele Colocar aqui atrás o golem de novo E vamos novamente aí Buscar a vitória de três coroas Não quero duas coroas ou uma coroa Vamos lá Bebê Dragão aqui atrás Dragão Infernal na sequência Bola de fogo ali em cima do Spark Zap em cima do Spark Para não des... Ai, caraca Foi um pouco atrasado Mas tá valendo Tá valendo lindo Vamos colocar ali o Bebê Dragão lá em cima Já tá tudo com fúria, rapaziada Porque o lenhador já foi Colocar mais um Dragão Infernal E malandro Mais um Dragão Infernal É zica pra ele Dois Dragões Infernal Dois Bebê Dragão Duas Bruxas Sombrias Tem fúria Grudou na torre principal E malandro Aí é um abraço, irmão Aí é um abraço Não tem como mandar uma carinha pra ele aqui Porque já era, irmão Cara, é muito rápido É muito rápido, cara Não tem como Golem na frente Dragão Infernal Tenta duplicar Dragão Infernal Duplicar Bebê Dragão Manda até uma risadinha pra ele aqui, malandro Porque, mano Foi muito de buenas Muito de buenas Muito de buenas mesmo Beleza Nove vitórias Conseguimos Dez mil De ouro Aqui No Clash Royale, rapaziada Viu? Top demais, mano Top demais Funcionou E aqui você ganha Muito rápido Muito rápido Esse deck é pra ganhar Muito rápido Então Não vacila Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho O deck Então vamos abrir esse baú E aí na sequência Eu mostro o deck pra vocês Beleza? Então é isso Vamos lá Vamos abrir aqui Ouro Vai ser zoado Bombardeiro Malandro Mano do céu, mano Executor Boa Executor É uma carta maravilhosa Muito top E cabana de goblins É claro que só havia vindo Uma carta da hora, né Todas as outras Horríveis, rapaziada Horríveis Mas valeu a pena pelo ouro também E... O ouro da vitória Mais o ouro Da nona vitória Também foi bom O ouro do baú Mais o ouro da vitória É... De nove vitórias Foi top Agora vamos ver Olha lá Cinquenta gemas pra entrada De novo E ali tá tudo fechado Completo O desafio Aqui no canal Bruno Clash, rapaziada Esse é um deck Pra você ganhar rápido Ganhar fácil Então, cara Esse deck tá funcionando Agora Entra lá E já joga com ele Copia aí, ó Golem é a primeira carta Golem Que é aquela paredona Depois Lenhador Que é pra jogar aquela fúria Em tudo que vem por trás Que é muita coisa Bruxa Sombria e Bandida Que são as cartas Que acabam destruindo Até a Pecona também Dragão Infernal Que não preciso falar nada Da Bebê Dragão Também não preciso falar nada Bola de Fogo E Zap O Zap eu coloquei No lugar do Tornado Porque tem muito Mas muito Spark Na tela, rapaziada Muita gente jogando com Spark Então leva o Zap Pode ser muito bom E aí, enquanto isso Seu Bebê Dragão E o Dragão Infernal Dão conta do recado aí Contra o Spark Então não vacila, rapaziada Esse deck Você consegue usar Tá funcionando agora Não vacila Porque tá muito top Ganha rápido E é muito, muito, muito bacana Um deck de Golem E pra você Que queria fechar o desafio Do Elixir Triple Ainda hoje O quanto antes Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Essa dica Muito top Fazer vídeo de dica Pra você E se você curtiu Já comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se você quer que eu traga Mais dicas de decks Ou de possibilidades Pra quem não é O maravilhoso jogador do mundo Aí, o Atim Mas quer jogar bem Quer conseguir completar desafios E é isso daí Um abraço pra todo mundo Deixa seu like Não esquece Deixa seu like Se inscreve no canal E tamo junto E como diz o deck Se eu posso Você consegue É nóis Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintal